Olá, queria fazer um pedido a vocês, meninas, que dessem uma chance ao guitarrista da minha banda, Thiago, que ele está precisando urgentemente de uma namorada. Ultimamente, ele tem delirado e ele anda confundindo as coisas e eu acho que se ele não conseguir uma namorada urgente, ele vai acabar virando para o sexo oposto, como vocês podem ver nas imagens a seguir. É duro. Não estou conseguindo gravar, cara. Por quê? Não consigo, não consigo. Por quê? Não sei. É falta de mulher? Deve ser. Faz tempo que tu não faz o quê? Faz tempo que eu não faço um sexo. Faz tempo, tanto tempo. Se alguém me quiser, eu sou o Thiago, peraí. Deixa eu botar um boneco e eu fico mais bonitinho. Eu de boneco sou mais bonita. Eu sou o telefone, né? Eu sou o guitarrista da Mr. King. Estou precisando urgentemente de mulher. Eu vou ficar doido da cabeça. Tu não vai botar isso no YouTube. Tu não vai botar isso no YouTube. Tube! Tá, doida. Muito ingoso. Por que a gente não conseguiu fazer uma música hoje? Me diz. Deixa eu botar a minhoca lá na rua, tadinho. A minhoca é um dos bichos mais limpos que existem. Sabia? A minhoca é um dos bichos mais limpos que existem. Ela não come terra, ela come terra. Só que ela não é a terra que ela come. É os sais minerais. Você tá gravando? É as coisas, sais minerais, carbono, essas coisas que tem na terra que ela... Tá ligado? Filma eu! Filma eu! É foda, brother. Deixa eu fumar um cigarrinho pra nós fazermos mais alguma coisa.